O meu convidado de hoje é o Igor. Oi gente, tudo bem? O Igor tem um canal aqui no YouTube. Finalmente eu encontrei uma pessoa da minha altura pra gravar um vídeo. Pois é, a gente vai gravar um vídeo que a gente tem que comer algumas coisas. Eu acho que ela já comeu fermento, no caso. Que no caso eu não sou dessa altura. Ó, meu amiguinho. Só assim, porque... Gente, se acostumem, tá? Com essa altura aqui, vai ter uma régua de 30cm de diferença. As outras pessoas que você gravou eram maiores ou da sua altura? Eram duas também. Mas eu convive com uma pessoa muito alta, então tá tudo de boa. Hoje a gente vai gravar um desafio muito legal. Desafio do troca, gente. Pelo amor de Deus. Sabe aqueles programas de TV que tem aquele... Você troca uma banana por uma barra de chocolate? Na verdade são umas coisas mais legais, né? Você troca essa TV por essa bicicleta. Você troca esse carro por esse apartamento. Mas hoje a gente vai fazer uma coisinha mais simples envolvendo comidas. Por exemplo, eu botei duas coisas na minha mão. Esse alho e esse todinho. Daí ela vai estar com fone ouvindo música e eu pergunto. Você quer trocar esse todinho por esse alho? Daí ela vai falar sim ou não. Daí ela vai ter que provar, ela vai ter que comentar, né? Vou acertar tudo. Vocês vão ver. Vai nada, ela só vai pegar coisa ruim que eu sei. Vocês vão ver quem é que vai ganhar esse negócio aqui. Eu. Tá preparado? Tô. É, tô vendo umas coisas aqui. Ai meu Deus. Vai dar o que falar. Então, vamos lá. Vamos fazer um pão ímpar? Vamos. Pra ver quem começa. Vai. Ímpar. Ê, 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 ê. Começa. Cadê? Nossa! Não valeu de novo. Vai. Ímpar. Ímpar. Deu sete. Tá, então eu quero começar. O fone é sem fio, gente. Chique, né? É só pra vocês não pensarem que a gente tá enrolando vocês, tá bom? O Vitor vai colocar as músicas aí atrás. É, você quer trocar esse morango mergulhado no alho ou por esse castanha de caju? Sim! Ah. Você acabou de trocar o morango mergulhado no alho por esse castanha. Ê, 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 ê. Eu preciso dizer que eu também não gosto de castanha. Ah, mas eu sempre vou comer. Não, eu sou o primeiro só pra começar de leve. É, eu comecei de leve, ó. Precisa. Gostou? Vamos, irmão. Eu adoro castanha. Eu gosto daquelas que tem salzinhas, sabe? Então, as não tem sal. Gente, ele tá empolgadaço aqui no rock. Peraí que eu vou escolher. Igor, você troca um todinho por um biscoito mergulhado no ketchup. Bom, já tô com medo do kimi ketchup. Eu digo não. Ai, eu fico, aceito, obrigado. Gente, eu acho que eu não sou boa nisso. Eu demorei até pra raciocinar com o que ele tinha ganhado. Faça questão de tomar bem na sua frente ainda. Peraí. Me mata de inveja. Adoro toadinha. A única coisa ruim é que, tipo, deixa o dente preto, né? Quando eu era criança, tipo, eu tomava muito. E o meu dente começou a ficar marrom. Nossa, eu não acredito. Mesmo escovando. Daí eu tive que parar e fico fazendo a impressão. Deve ser o colorante, né? É. Vamos lá pro próximo. E o tapete novo. Caiu tudo no meu tapete novo. Mas sem querer. Ai, gente, eu não presto pra isso. Eu derrumei ketchup. Eu não tá feio. Não, eu. Vitória. Você quer trocar o biscoitinho de limão por essa deliciosa colher de atum com ketchup? Não. Ah, droga. Você vai comer o biscoitinho. Nossa, era ketchup com... O Igor tá ruim, gente. Ah, tô mesmo. O Igor tá ruim. Tem que judiar. Pera. Ah, só o comer é coisa ruim. Coisa boa não vale. Igor, você troca essa surpresinha de uva por essa vagem mergulhada no alho? Sim. Eee! Não, não. Vai comer. Vai comer. Vai comer. Aspargio com alho? É a vagem com alho. Ó, pelo menos eu gosto dos dois, né? Tudo bem que a vagem é... Mas não tá cozido isso. Não, sério, é sacanagem. Não fui eu que inventei isso. Posso enfiar? Pera, pera. Deixa eu pegar um prato. É. Considerando que sou eu, né? Já mergulhei aqui. Eca! Não, não é ruim, não. Não acredito que ele gostou. O cheiro do alho, sabe, domina o ambiente. Ah, não, mas eu gosto de alho. Eu adoro alho. Eu achei meio ruimzinho, só que cru, mas dá pra comer. Tá vendo? Tentou me arrasar, mas não conseguiu. Jô! Eu vou pegar chá, porque ela não odeia chá. Então, Vitória Rocha, você quer trocar esse gostoso chá de cabomila por esse beijinho de uva, alguma coisinha. É uma sobremesa gostosa. Não! Então vai beber chá! Não, acredito. Gente, tem uma coisa que eu não bebo, é chá. Eu odeio chá. Olha, eu também não sou muito fã, não, mas eu gosto, porque faz bem. Isso faz bem? Faz bem uma parte de chocolate, gente. Não é só um gole, vai ter que tomar, tipo, pelo menos até aqui, assim, ó. Dá uns três golezinhos. Olha que exagerada! Eu detesto, sério. Eu não consigo beber assim, quem topa meu ouvido. Vou beber assim. Olha a careta. Tá bom, já. Não, gente, dá um arrepio, assim. Nossa! Dá um morango, pelo amor de Deus. Pode pegar, eu sou bonzinho. Não, ele não deixou. Não deixou? Produção não deixou. Produção não deixou. A gente tem que obedecer a produção. Gente, eu fiz aqui uma mistureira, ó. Ketchup, sal e atum. E o outro é morango. Eu vou ver o que é que ele decide. Igor, você prefere essa mistureba aqui de ketchup, sal e, como é que ele diz? Atum. A este morango delicioso. Sim ou não? Não! O peixe, isso virou contra o peixe, né? Igual aqui tem uma mistureba, tá? Meu Deus, o que que tem? Aqui tem ketchup, salmão, sal e alho. Eu esqueci de falar do alho. Salmão? Sal... É atum, gente. Então é uma coisa meio gourmet. É. Eu tenho que comer tudo? Tá, eu deixo que eu come a metade. Tá, se eu gostar, eu como mais. Lembrando que foi você quem colocou esse pedaço de atum pra mim. É, eu sei, eu sei. Então, eu tô sendo boazinha. Tô pagando o que eu fiz. Espera. Tá bom! O cheiro tá tão bom! Nossa! Tá me dando, deixa eu morder. Uau, não, não, não. Ai, que nóis! Mano, não tá ruim. Não tá ruim. Ele gosta de tudo, meu pai. Tá ali. Engoli. Gente do céu. Cara, se eu desse morango, ele falaria, hum, não tá muito bom. Agora esse aqui ele amou. Ficou bonzinho, tá? Tô chocada com a palada dele. As papilas gustativas deles ativaram. Tá bem exótico. Ele amou tudo. Bem exótico. Não gostei. Agora, agora é minha vez e ela vai ver só. Vitória, você quer trocar essa berinjela suculenta por esse pedacinho de limão? Não! Então vai comer a berinjela. E a coisa boa que também era a limão. Não. Aí foi sacanagem comigo. Vai ter que morder, tipo, não vai nem cortar. Gente, eu tô com gosto do... Pega o pratinho. Eu tô com gosto do chá na boca. Aí eu queria comer uma coisa gostosa pra tirar. Sério, isso aqui foi o Vitor que inventou. Gente, sério, sacanagem. Vitor, vem aqui. Vem aqui. Vem logo. Tu pensava que tu é namorado aí pra gente passar por isso? Pensei em ti. Tá com o dente. Ei, tá com o dente. Vai. Não, não, não. Vai comer. Coma. Ei, não, não, não. Tá trapaceando. Nossa, vai agora. Coma. Parece uma mulher com essa merda. Pra pensar que vida de youtuber é fácil. Coma. Não, 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 não. Mastível. Não quero ir pra na dieta. Eu vou aguentar. Calma, Mastível. É muito duro. Porque ela tá crua. Gostou? Eu tô enguiando. Enguiando? O que é isso? Cara, não precisa engolir. Mastível. Você tá nas minhas mãos. Igor, você prefere esta deliciosa tapioca a este limão com sal? Você vai fazer uma canetinha. Sim ou não? Sim. O que eu vou comer? Ah, isso eu gosto. É a tapioca? Não, Igor. Não, não vale. Só eu tô me dando mal. Não, tá bom. Tá bom. Ele tá se dando mal, é que ele gosta do mal. É. Ah, vai, tá bom. Não valeu. Não tô gostando disso. Não sei por que, mas me lembra temaki. Não, sério. Tipo, acho que é o jeito que eu gosto. Tem o jeito de linha, eu acho. Gostei. Então? Esse cara tem um paladar estranho. É. Vitória. Vitória, você quer trocar essa deliciosa colher de Nesquik por esse delicioso ar aspargo com mel? Tá vendo? Duas coisas doces pra você. Talvez. Né? Ou assim ou não? É... Não! Não? Ah, que droga! Ah, que droga! É uma colher de Nesquik? É... É... Só tem Nesquik, né? Só. Vai saber o que tem embaixo, né? Não, mentira. Só tem Nesquik. Eu vou dar uma bocadinha aí um aí no outro. Dovido. Nesquik também não é muito bom não, hein? Ah, eu gosto. Do que que eu não gosto, né? É! Não, sei lá. Vou preparar o pratinho, vai ver. Agora eu falo, meu irmão. Não, não. Parou. É melão da melhor mágica. Corajosa. É ruim? Deixa eu ver o cheiro. Nossa, o cheiro disso é muito forte, é muito azedo. Fui tentar ser corajosa, mas... Só o gosto do matinho, meu querido. Já dá vontade de... Mas vocês não merecem 10,60. Mas, olha, ela foi... Eu fui bem no Quik. Fui bem no Quik. Agora ela seja legal comigo. Eu preparei duas opções malignas, assim, bem malignas. Uma é uma ameixa com cream cheese e a outra é um mel com chuchu. Ainda não sei o que é isso, abobrinha. Vamos ver o que é que ele toca, porque eu quero que ele se dêem lá de qualquer jeito. Igor, você troca essa deliciosa ameixa com cream cheese por essa abobrinha barra chuchu com mel? Sim ou não? Não. É ameixa com cream cheese. Mas a outra opção também era ótima. Era chuchu. Chuchu. Abobrinha com mel. É um pior que o outro. É pepino, chuchu, é abobrinha. Enfim, eu acho que eu nunca comi ameixa na vida, sério. Então, não sei se eu vou gostar ou não. Por isso, eu gosto. Vamos ver. Só lembrando que as duas opções eram ruins, tá? Não é ruim. Eu vou desistir dessa brincadeira. Peraí, deixa eu provar isso aqui. Não, é bom, prova aí. É gostoso. Eu tentei ser ruim com ele, porém, ele gosta de tudo. Ou seja, convidei a pessoa errada para gravar. Porque só tá dando ruim pra mim. É, acho que a gente tinha que fazer aquele smooth challenge, que aí você bate tudo de ruim. Aí era bom. Aí eu não consigo beber uma gotinha, que eu sou fresca. Eu acho que também não ia beber, não. Ai, senhor. Agora é o último. Vai ser mais um apelativo de todos. Vitória Rocha, a senhorita quer trocar esse docinho com limão, por esse doce de leite com sal e vagem, tudo ao mesmo tempo? Não! E aí, droga. Você vai ter que comer esse doce. Ah, molezinha. Alguém tem que ter limão em cima. Quem será que foi? O que tem aqui dentro ainda? É limão com doce. Mas não deve estar tão ruim, Marcia. Ah, não deve estar tão ruim. É só cedinho. E tem que comer baixa com doce de leite, o que que sai? E sal. Não rolou uma suquinha, gente? Não, não rolou. Gente, velho. Aqui tinha doce de leite, pelo menos. Tá tão ruim, assim? Quer comer varizinha? Não, não precisa, não. Com você. Não precisa. Coma você. Agora coma. Olha, ele foi na minha boca, pode isso, pessoal. Pode? Vai aí, com doce de leite, então. Iga! Era essa, Clarinha, que eu queria ver durante o vídeo? É, vamos usar no final. Gente, eu não faço ideia do que tem aqui dentro, porque foi o maligno do Vitor que preparou. Mas, ó, tem morango, ketchup, sal e mel. Meu Deus do céu, Vitor. Tu foi ruim com o menino, viu? E o outro é vagem com atum, com Nesquik, com mel, com sal. Gente, isso não vai prestar. Igor, você troca o morango pelo atum delicioso. Ai, já tinha até esquecido o que era pra falar assim ou não. É, sim. Ai, droga. Ai, tão, tão, tão. Vai salvar o atum. Ai, que salvão, menina! Ó, você vai provar e vai me dizer o que tem aqui dentro. Pera, eu posso falar o que eu acho que tem? Aham. Comendo. Tem o atum, é o atum, é o atum com ketchup, mel, vagem e Nesquik. Acertei? Tem, só não tem ketchup, ele foi bonzinho. É, menos mal. Eu acho que eu vou gostar. O cheiro é bom por causa do Nesquik. Tem mel, eu falei que tem mel? Falou. Só vou dar uma adocicada. Eu vou enfiar tudo na boca. Nossa. A única coisa ruim é o... A única. Não, não vou comer ketchup com morango. Nossa, não. Agora ficou muito ruim, tá vindo no nariz, assim, olha. É ketchup com morango. Vai, uma mordida cada, vai. Uma mordida, é para eu dar uma mordida também? É ruim? Bom, bom. Prova. Eu gostei, hein? Não. E aí, gostou de gravar esse desafio? Gostei, foi super legal, divertido. Confesso que eu estava esperando não gostar das coisas, mas acabei gostando. Eu também estava esperando isso, meu querido. Mas você gostou de tudo? Você vai cozinhar ou não? Não, nada. Então já, você pode me chamar de cobaia quando você for com o senhor, olha só. Isso, certamente ele vai gostar de tudo que eu fizer de ruim na vida. Obrigada pela participação. Obrigada, eu adoro ele. Não deixem de se inscrever no canal dele, sério, gente. Tá. Muita coisa. Tá em um lugar, hein? Legal. Tá aqui na carinha dele, também tá no box de informações, o link, tá? Ele também tem um vídeo falando do Snapchat que é, assim, sensacional. Ela fala isso toda hora, tipo, qualquer pessoa que ela não quer... Certamente foi tudo que ele preparou pra mim. Obrigada de nada. De nada. Obrigada, mais um beijo. Beijo, tchau.